Prepare-se, a festa vai começar De pagarinha ela vai pra baixo De pagarinha ela vai pra cima Essa é pra você, deixa rolar Vamos que vamos Esse é o Vitinho Ferraz Bota 10 pra você A festa vai começar De pagarinha ela vai pra baixo De pagarinha ela vai pra cima Essa é pra você, deixa rolar Vamos que vamos Esse é o Vitinho Ferraz Bota 10 pra você 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 Obrigado.